Ela trancou a porta e me deixou do lado de fora? Me deixa. Pior pra ela, eu durmo aqui com você. Não vai falar com ela não, viu? Essa menina tá fazendo fita demais. Não vou esquecer assim tão fácil o jeito que ela falou com o Álvaro. É. Eu vou lá falar com ele. Atejana, você também se preocupa demais. É. Amanhã tem um dia cheio. Não é só Brasília, não. São as rodovias-chave que ligam a nova capa aos principais censos do país. O trabalho não para, noite e dia. Mas eu vou tentar cumprir o que te prometi. Eu vou tentar localizar essa mulher. Barreto. Dá um beijo. Obrigada. Olho no velho. É. Tchau, tchau. Até logo, até logo. Tchau, banho. Ah, Brasília não para, hein, minha querida. Brasília não para. E a Cristina, hein? Trancou a porta do quarto. Esquece a Cristina, papai. Ela é muito criança. Ora, amanhã ela acorda, toma um banho, vai do colégio e tudo bem. Mas e você? Como é que você está? Não dá para enganar você, né, Ana? Álvaro, eu não era tão pequenininha assim quando a mamãe morreu, não? E eu me lembro muito bem de vocês dois, juntos, felizes. Você devia saber disso também. Hum, claro. O Barreto me falou a mesma coisa. Então, papai, o Barreto disse, eu estou dizendo. Só você que não acredita nisso. Agora vem a tia Fosta e faz uma acusação maluca, sem sentido e isso te abala desse jeito. Por que que isso te atingiu tanto assim, papai? Não sei. Não sei. Álvaro, quando você se casou com a mamãe, a tia Fosta foi contra? Esquece, papai. Esquece. O importante é que a gente está aqui, juntos, não é? Meu Deus do céu, onde será que se meteu essa menina? Já vem a barra resmungando. É, nessa casa todo mundo faz o que quer, né? Nessa idade é assim, imagina. O que você está falando, o Barreto? De que você está falando? O que aconteceu? Fala logo. O que foi? A Cristina não dormiu em casa. Claro que dormiu. Imagina, a bota do palha está trancada. Sim, saiu pela janela. Saiu? Ai, meu Deus do céu. É. Está na casa da tia Fosta, é claro. Ela dormiu lá, vamos ligar para lá. Não, não vai ligar para lá. Eu tenho que ir até lá agora para resolver as divas. Aproveite e resolvo tudo de uma vez. Não, papai, não vai não. Papai, você vai ligar para a tia Fosta. Ai, mas a Cristina. É uma coisa. Como o senhor mesmo pôde ver, o apartamento, ele está tudo muito bem cuidado. E as prestações serão pagas em dia. O problema não é esse, minha senhora. Acontece que eu não costumo alugar os meus imóveis para mulheres sozinhas. A senhora entende? Não há garantias. Mas, mas por quê? Mas eu trabalho como qualquer homem e... E eu conheço muito bem os meus deveres como inquilina. Eu acredito. Eu acredito no que a senhora está dizendo. Mas acontece também, eu tenho certeza que a senhora será incapaz de falhar nos pagamentos. E a vida, as coisas não são fáceis. O senhor me desculpe, senhor proprietário. Mas eu não pretendo sair daqui. Se for necessário, eu contrato um advogado. Não, 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 não é preciso. Aliás, não se trata disso. Bem, agora que já conheço melhor, posso até mudar de opinião. Quem sabe um jantarzinho a dois, à luz de velas. Ou então, uns trinquezinhos num lugar aconchegante. É conversando que se entende, não é verdade? Não, não é verdade. Porque estamos conversando e parece que o senhor não entendeu nada. O senhor pode me botar para fora se quiser, mas precisa de um motivo muito justo. Nós vamos nos encontrar na justiça. Pois muito bem. Eu quis lhe dar uma chance. E a senhora não entendeu. Eu entendi. Entendi muito bem. Só que esse tipo de chance, eu não quero. Eu não preciso e não aceito. Por favor. Você Manhã de tudo meu Você Que cedo entardeceu Você De quem a vida eu sou De quem a vida eu sou